O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele foi preso na última quinta-feira durante a operação da Polícia Federal, que investiga a suposta organização de um golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a idade de Valdemar Costa Neto, de 74 anos, e o fato do crime ter sido cometido sem violência. Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante na última quinta-feira por posse ilegal de arma. Ele também mantinha em casa uma pepita de ouro de 39 gramas sem origem declarada. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele durante a operação que investiga o suposto plano golpista que envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo dele e assessores. Além de Costa Neto, outros 13 investigados foram presos e permanecem detidos. A operação foi baseada na delação do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. A Polícia Federal acredita que Cid ainda tenha mais informações sobre o suposto plano de golpe e vai ouvir o militar novamente no mês que vem.